Baixão de avião, baixa DJ Ives, MC Dunning Mais um mote pão que eu esperava por isso Xane avião, DJ Ives, MC Dunning Vai! Novinha, faz é mote pão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mote pão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Xane, será que é hoje que vai, hein? Me diz! A Xane senta por carinho só não pode se apaixonar Vou sentar no macetinho só não pode se apaixonar A Xane senta por carinho só não pode se apaixonar Vou sentar no macetinho só não pode se apaixonar Que a Xane senta, senta, ela senta Que vai dar que a Xane senta, senta Xane senta, senta, senta Vai dar que a Xane senta, senta, ela senta Vai dar que a Xane senta, senta A Xane senta, senta Sem parar mesmo! Xane, a minha onda DJ, dizem o Cidane Que mistura louca! Novinha, rapaz, é bom ter pão que eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, vai maior ter pão que eu tô aqui de olho em tudo Com as amiguinha olha só mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que o DJ pega? A Xane senta pro carinho só não pode se apaixonar Você tá numa energie só não pode se apaixonar A Xane senta pro carinho só não pode se apaixonar Você tá numa energie só não pode se apaixonar Que a Xane senta, senta, ela senta Se eu parar, Cardani senta, senta, ela senta Devagar, Cardani senta, senta, Tani senta Chega meu DJ MC Tani, é mais uma do DJ DJ, eu ouvi Brasil Você vai ter que fazer, eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer